Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. E aqui estou eu novamente para falar sobre God of High School. Eu já fiz análise do episódio 1 desse anime da Crunchyroll, então se você ainda não assistiu, procura aqui nos cards ou então aqui no canal. Tem também uma playlist só sobre God of High School. Então se você quer saber mais sobre esse anime, é interessante que você assista a essa playlist. Cara, enquanto no primeiro episódio eu reclamei porque não tinha um aprofundamento maior nos personagens, não mostrou as reais motivações deles de estarem entrando nesse campeonato, nessa competição. Nesse episódio 2 a gente teve uma pequena amostra, uma passada de pano ali por cima, só para a gente entender realmente qual era a motivação e quais eram os desejos desses personagens de estarem querendo participar aí dessa competição. Lembrando que é um anime original Crunchyroll, então, cara, os episódios vão sair semanalmente e semanalmente eu vou estar vindo aqui comentar a respeito disso. Mas antes da gente se aprofundar, se você é novo, está chegando agora aqui no canal, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, este é o Martelo de Guerra e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve porque isso é muito importante e me motiva demais a continuar produzindo conteúdos para vocês. E agora, meus amigos, sem mais enrolações, vamos falar sobre God of High School Episódio 2. Velho, o episódio já começa com uma forma bem semelhante ao do Episódio 1. Enquanto no Episódio 1 nós tivemos aquela ilha sendo destruída por alguém misterioso, no Episódio 2 a gente descobre quem é esse cara que destruiu essa ilha. Bom, pelo menos em teoria. Porque o que acontece é o seguinte, o episódio começa ali mostrando uma espécie de centro de controle, centro de comando, e chega um cara, um tal de Parks, não sei lá da quantas, que chega e bota terror em todo mundo, todo mundo fica com medo, e aí a gente tem um corte. O anime já passa, já mostrando aí os nossos personagens voltando do torneio, e a gente vê que o anime faz uma coisa bem legal, que eles têm que voltar para casa juntos, porque eles moram na mesma direção, é o mesmo caminho para chegarem em casa. Então o nosso trio de protagonistas se reúne para voltar para casa juntos. E a gente vê que houve uma continuação da luta do Episódio 1. Quando o nosso protagonista, o Jin, pulou para atacar aquele loucão, ele estava com a espada na mão, e a mira pulou e quebrou, literalmente quebrou o pescoço dele. E aí ela explica que essa espada tem um valor sentimental para ela, e ela não aceita que ninguém toque nessa espada. Em contrapartilha, o Dan está chegando ali, e ela fala também que ele é um stalker, que é para ele se afastar dela, que não é para caminhar com ela junto ali, e eles vão caminhando mesmo assim, chegando ali em uma espécie de ponte. O Jin, que é muito intrometido, acaba pegando novamente a espada da mira. E velho, é legal porque nesse momento, está mostrando ali um pouquinho das motivações de cada um. A gente vê que o Jin está querendo derrotar um certo alguém, que mostra o cara que ele quer derrotar. A gente vê que o Dan está realmente lutando para conseguir dinheiro, para pagar ali a cirurgia, o tratamento médico de, eu não sei se é seu pai, ou seu irmão, ou simplesmente um amigo, porque realmente foi uma pincelada ali, eles passaram por cima, não se aprofundaram muito ali na história deles. Eles simplesmente mostraram um pouquinho, um vislumbre das motivações reais. E a mira então, que teve um foco bem maior nela, ela explica que ela está ali lutando, tentando participar, porque ela precisa reerguer o dojo da família dela. E a gente não sabe exatamente o porquê que ela não pode ser a chefe, a sensei desse dojo. Talvez pelo fato de ela ser mulher, ou talvez pelo fato de que ela tenha que se casar com alguém, e o seu esposo tenha que presenteá-lo com aquela espada. A gente só vê que o pai dela fala que ela precisa encontrar um herdeiro digno para aquela espada. Talvez o fato de ela ser mulher, talvez por isso ela não possa tocar o dojo para frente. Ela precisa realmente de um parceiro. Ou simplesmente ela tem que encontrar alguém forte o suficiente para derrotá-la e ela passar um legado para frente. Eu não sei exatamente, e também o anime não fez esforço nenhum para nos mostrar isso. Bom, voltando, o Jin pega essa espada e aí a gente tem um momento ali bem legal, que eles estão conversando, tem uma música bem interessante, e aí vem um tapa. Literalmente, a mira roda a mão no pé do vida do Jin, e aí fica aquele silêncio bem legal, um silêncio bem estratégico para mostrar realmente que aquilo ali teve um significado, não foi simplesmente um tapa. E aí a espada acaba caindo no mar, e aí ele já sabe, né? Fica aquele constrangimento, e o Jin vai embora, e ela fica procurando a espada. Bom, enquanto ela está procurando a espada, anoitece, e o Jin volta para ajudar ela a encontrar a espada. Em seguida, ele está ali ajudando ela, o Dan também aparece com um refletor enorme, iluminando ali a água para eles acharem essa espada. Então aí mostra que os laços que eles tinham antes, que eram apenas companheiros de caminho, para chegar até em casa, já se intensificam um pouco mais. No outro dia, eles têm que voltar para a competição, e aí realmente, para mim, é o ápice do anime, porque realmente começam as lutas. E, bom, eles estão ali conversando e tal, e a gente consegue identificar claramente quem simplesmente é coadjuvante e quem é realmente forte. Então a gente consegue ver que os mais fortes têm ali as suas características mais chamativas, os designers investiram mais tempo neles. Isso é normal de todo anime, então não influenciou muito, mas a gente consegue ver bem a diferença, a dimensão ali do poder de cada um, só em olhar para eles. Está rolando ali a competição do campeonato, e a gente vê que é bem rápida a animação, mostra ligeiro ali as lutas, não perde muito tempo mostrando cada uma das lutas, o torneio está fluindo. E aquele loucão do primeiro episódio, que eu esqueci o nome desse infeliz, chega para tirar satisfação com o Jin, e o Jin está todo largado, relaxado, nada dele, deitado ali, e o Go, não sei das quantas, também chega lá, que é um cara do Tai Chi, para conversar com ele, tentar impedir, só que o maluco roda o pé no nariz dele, sangue para todo lado, e o Jin segura o moleque, e fala assim, ó, calma, fique sempre alerta. Então, caso de ser a primeira luta deles dois, ser o Go Gango, se não me engano, contra o loucão do Taekwondo também, e eles estão rolando na luta, e a gente vai acompanhando essa luta. E uma coisa que eu tinha medo, que eu até comentei no primeiro vídeo que eu fiz, foi falando sobre as lutas, sobre a animação das lutas, como seria, se seria mais ou menos como Kaboob Bop, Samurai Shampoo, e, bem, realmente, tem muito disso, bebeu muito da fonte, mas é diferente, é uma luta mais rápida, mais apressada, e a gente consegue entender exatamente o que está rolando, a movimentação, é uma arte muito bonita, realmente, eles capricharam muito na luta, gostei do que eu vi, realmente. Cara, se God of High School veio com a promessa de ser o anime, o Shonen Porradeiro da temporada, com certeza vai brigar pelo título, porque está muito legal, está meio ruchado, está corrido um pouquinho, está, mas as lutas, a animação te prende, a trilha sonora é muito legal, então acho que vai ser bem interessante a gente acompanhar esse anime no decorrer dessa temporada. Bom, voltando para a luta, a gente está rolando ali a confusão, o Gambo está batendo nele, mostrando ali que veio para lutar, que não tem medo, que não vai perder para alguém com espírito que não seja digno, só que aí, o loucão, vira o satanás, solta uma das mãos, e meu amigo, a sequência de chibatada que ele dá no cara é fora do sério, é fora do comum, ele está batendo ali de forma totalmente louca, e a gente começa a ter uns flashbacks de o porquê que ele ficou tão louco, de o porquê que ele é assim, tão bruto com seus oponentes quando ele os enfrenta, isso porque no passado ele sofreu algum tipo de tortura da mesma tipo, ou talvez até mais do que aquela que ele está impondo nos seus adversários. O cara que ganhou dele fez ele implorar por perdão, enquanto ele chorava ele teve que pedir desculpas, pedir perdão, e então ele tenta refazer isso, colocar isso nas suas lutas e fazer os seus oponentes pedirem perdão, ele tortura tanto a ponto do cara desistir de lutar, e ele está fazendo aquela pressão psicológica e a gente vê que as regras do torneio são bem rígidas, bem sérias mesmo. Primeiro, não existe esse negócio de morte, porque eles têm aquelas nanomáquinas que foram introduzidas no corpo deles, que reconstrói qualquer parte quebrada, ou então se houver o dano a ponto de você morrer, as nanomáquinas entram em ação e impedem que isso aconteça. A prova disso é que a mira quebrou o pescoço tudinho, e as nanomáquinas recuperaram ele, trouxeram ele de volta. Então a gente sabe que nesse anime é muito difícil, é bem pouco provável que alguém vá morrer nesse anime. Mas está rolando a treta ali, e a gente vê que o cara está torturando, literalmente, está torturando, está querendo matar mesmo. A gente está vendo o combate ali rolando, e o Jin então entra em ação, e é bem legal porque os amigos do Jin que estão lá assistindo a luta no telão, olham para o lado assim, o Jin já não está mais presente, ele já aparece lá, e ele dá um chute, mas não é um chute normal não, ele chuta para partir o cara ao meio, ele dá um chute no locão, o locão cai para lá, e a galera fala, não, ok, não pode acontecer isso, chegam ali os seguranças para empatar, que ele continue lutando, e do nada ele olha assim para o cara e faz, não, eu não vou sair não, eu quero lutar contra esse galego aqui. E aí o maluco se levanta lá, transtornado, ele tira a calça de pesos que ele usa para limitar os seus movimentos, transtornado, querendo acabar com tudo, e aí o Park lá, o maluco doidão do começo do episódio, chega e regaça com eles, só que antes disso acontecer, o Jin dá uma sequência de pancadas nele, assim que você vê realmente, você fala assim, cara, ele é muito forte, o Jin, o Taekwondo do Jin é muito poderoso, a ponto de eles subirem para aplicar o mesmo golpe, e o Jin conseguir atacá-lo três vezes, antes do oponente sequer dar conta que ele sofreu o primeiro golpe, então a gente vê que ele é muito rápido, muito forte e preciso. Aí o malucão chega, o Parkes, e consegue parar o time, e aí é bem legal porque ele chega e a gente vê que ele não é simplesmente um dos seguranças do torneio, ele é um dos diretores da administração, e ele fala que o Jin vai sofrer aí as suas penalidades, vão se reunir com o conselho do torneio, para ver qual vai ser a penalização que ele vai sofrer, mas que o torneio vai continuar rolando normalmente, segue o plano, segue o baile, o Jin está saindo ali, e a galera começa a elogiar, começa a aplaudir ele, porque realmente, mesmo que ele tenha se intermetido na luta de outro oponente, de outras pessoas, ele entrou na luta por um motivo muito digno, muito honesto, ele quis salvar o cara, porque realmente o loucão estava torturando, acabando com o seu oponente, quebrou o braço, ia quebrar a perna, então realmente o Jin fez muito bem em intervir, e a galera reviu isso, começou a aplaudir, os amigos dele estavam ali apoiando ele, e a gente não tem mais ou menos, e o anime não mostrou para a gente aí exatamente o que vai fazer, ou qual vai ser a punição que o Jin vai sofrer, ficou para o próximo episódio. Esse episódio 2 foi um episódio muito bom, muito melhor que o primeiro, teve explicação dos motivos do personagem, tudo bem, não foi uma explicação muito grande, a gente não entendeu muito bem por que os personagens querem lutar a fundo, a gente só teve ali uma amostra meio que por alto, do que o porquê, de quais seriam os motivos deles ali, de quererem realmente participar e vencer essa competição. Mas a gente viu isso, foi bem legal, cobriu aí a falha do primeiro episódio, as sequências de lutas muito bem desenhadas, uma coreografia muito bonita, a trilha sonora como sempre perfeita, e eu gostei muito porque aproxima você dos personagens, até o momento eu não consegui decidir qual dos três é melhor, o trio de protagonistas é muito bom, e eles casam de forma muito interessante, é muito legal a relação que eles têm. A gente agora fica esperando aí para o próximo episódio, para saber qual vai ser a punição que o Jin vai sofrer, com certeza o anime vai dar um salto, porque a gente vê que ele não é um anime que está ali, para te explicar muito sobre as coisas, te dar tudo de entregada assim, de bandeja, talvez para a gente ter um conhecimento melhor sobre a animação, seria interessante a gente até ler um mangá, porque aí a gente ficaria mais por dentro do que rolou, e do que está se passando ali, porque ele corta muita coisa, o salto temporal ali é muito grande de um episódio para o outro, a gente consegue sentir isso, mesmo que haja uma continuidade ali, a gente sente que ficou faltando algumas informações serem mostradas, então talvez acompanhar o mangá seja interessante por isso. No mais, excelente episódio, gostei, estou muito hypado, quero muito o episódio 3, e semana que vem eu volto aqui para falar sobre o episódio 3 com vocês. Lembrando, tem uma playlist só sobre God of High School aqui no canal, então corre lá e assiste. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!